Alô Pets Nation, alô Nação Patriots Brasil, tudo bem? Olha que lindo, tá tudo azul aqui no estúdio, gostei mais dessa logo aqui, hein? Mudamos logo, mudamos. Grande Kawai Marim, você que tá acompanhando a gente toda semana, já é o episódio 4, já é semana 4 da NFL, o tempo tá passando muito rápido, cara. Muito rápido, Conca, faz um mês já. Ah não, não é possível, não, 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 para tempo, tempo para. E pra quem está no rádio, porque nós estamos ao vivo também na nossa rádio, ou no seu tocador preferido aí de podcast, é que a nossa logomarca agora ganhou aquele azulzão bonito, sabe? Que tem tudo a ver, né, com o Patriots, tem tudo a ver com o nosso Brasil, Semana Patriots, como eu falei toda semana, no seu tocador preferido de podcast, no nosso site, no YouTube, e também na nossa rádio em USA. E em breve, muito breve, também num grande canal de televisão que eu conheço bastante. Opa! Essa que eu posso falar? Ah, não sei, Conca, tá vindo tanta novidade que não sei nem por onde começar, né? Aliás, olha aqui, aprendi com a Lara, daqui a pouco, já é oficial, hein? Você ouviu primeiro aqui, você viu e ouviu primeiro aqui, e já é oficial, watch party de número 2. Oba! Já temos data, já temos, até onde a gente vai poder falar, já temos o estado, Minas Gerais. Oh, Minas Gerais, quem te conhece, não larga jamais. Minas Gerais, dia 1º de dezembro, que é o jogo contra os Colts. Mas vamos deixar a Lara falar disso. Vamos lá. Certo? Sim. Porque o episódio de hoje, meu caro Kawhi Marim, a gente começa. O tema do dia hoje é, vamos seguir o plano, follow the plan. E qual é o plano, gente? O plano é entender que esse é um ano bridge, esse é um ano de ponte, esse é um ano de... Construção. De construção, exatamente. O senhor estava em Nova York naquele Thursday Night Football, certo? Felizmente e infelizmente, né? Foi um belo jogo, trabalharam bastante, mas não tivemos o resultado que a gente tanto queria, né? É. 24 a 3, foi uma derrota dura, foi um recital de Aaron Rodgers, jogou demais, demais. Mas tem muita coisa pra gente avaliar. Então, vamos já colocar ele na roda aqui, conosco, Caio Morari. Ele vai trazer toda essa análise, toda a parte técnica e vai responder a pergunta. A pergunta de um milhão de dólares, já é hora de vermos Drake May em ação. Bastou vir essa derrota e é o tema da semana. Não tem dúvida disso. Tudo bem com você, Caio? Como é que vamos? Fala, Conca, Kawai, gostei do fundo azul mais escuro, porque esconde os efeitos, né, Conca? Não, brincadeira, você está envelhecendo bem, mas Drake May, Drake May, ainda não é pra ser titular, pra responder a sua pergunta. É, eu não entendi. Pô, o cara zoou a geração mais velha. Eu não entendi, cara. Eu não entendi isso. Jura que eu não entendi, é meu amigo, hein? Eu gostei, gostei do fundo azul. Esconde o quê? Esconde o quê que eu não estou entendendo? Ai, ai, ai. Os efeitos, claro. Os defeitos? Putz, Grilo, eu não sei nem o que falar. Os efeitos. Não, 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 não. Está envelhecendo bem. Brincadeira, você está envelhecendo bem. Eu estou envelhecendo bem. Que nem um vinho. É, tá bom, vocês todos aí, viu? Vou falar pra você. Dê a Lara pra me ajudar, daqui a pouco a Lara vai estar aqui com a gente. Bom, vamos começar falando do jogo? Vamos. De cara, a gente conversou aqui nos bastidores, antes de entrarmos no ar. Você estava falando, pô, tem uma coisa legal pra contar, né? Você viajou com um time. Não é a primeira vez que você viaja com um time, você viajou na pré-temporada, mas é a primeira vez numa temporada regular. Como é que foi, Kawaii? Então, foi bem legal, né? Eu acho que a temporada está sendo um aprendizado pra mim também, pra ver como funciona a organização, como funcionam os bastidores mesmo. E eu vou contar uma história. Acho que o jogo em si não foi a coisa mais positiva, né? Todo mundo estava esperando um resultado diferente, coisas diferentes. Mas acho que dentro disso ainda tem momentos legais. É... Eu vou compartilhar a história aqui. Sim. Então, a noite antes do jogo, eu saí, eu estava saindo do hotel pra ir pegar comida. Aí eles ficaram ali perto do estádio, ou não? Ficamos, acho que, uma meia hora, né? Ficamos ali em Nova Jersey. Ah, ok. Então, do lado do estádio tinha um shoppingzinho, então, o que a galera faz é, tipo, ou sai, come, ou pede delivery, alguma coisa e volta, sabe? Aí eu estava cansado, falei, cara, vou ficar por aqui, mas eu pedi uma comida. Fui lá fora, pedi uma comida. Na hora que eu estava voltando assim, eu vi uma pessoa gigantesca. Eu falei, nossa, só pode ser jogador, né, gente? Os caras são grandes, né? Muito grandes. Aí, assim, eu estava entrando no lobby, assim, do hotel, passando, e essa figura vira. E era o próprio Dietrich Wise. Uau. E uma coisa que aconteceu, eu vou até comentar um pouco sobre ele como jogador, como pessoa, foi assim, eu estava passando, eu sou novo no time, eu falei, nossa, cara, vou passar meio de boa, só dar um oizinho e pronto. Ele virou assim e falou, ô, Kawaii, tudo bem? Que isso, ele sabia teu nome. Sabia. E eu peguei, eu olhei pra ele assim e falei, ô, Dietrich, beleza? E continuei andando. Só que aí caiu a ficha, velho. Caiu a ficha, eu falei, nossa, peraí, como assim? O cara sabe o meu nome. Aí eu virei, eu comecei a trocar uma ideia com ele, e ele é capitão do time, para as pessoas, nossos fãs que não sabem ainda. E daí eu falei, Dietrich, eu vou colocar meu fan hat on agora, o meu chapéu de fã. Eu queria falar pra você que você é meu jogador favorito aqui no time, respeito muito o seu trabalho que você faz, posso dar um abraço pra você? Ô, que legal. E uma coisa, ele é grandão, assim, sabe? Você quebrou ele. É, ele começou a cascar o bico. Aí pegou e deu um abraço, falei, nossa, que legal, nunca achei que eu tava vivendo isso, sabe, cara? Aí peguei e saí, falei, boa noite, boa sorte. Mas acho que isso é legal pra comentar a postura dele como capitão. O que eu senti ali foi que, tipo, ele não é sobre eu, ah, saber meu nome, mas não, é o cara ser capitão do time e olha a liderança dele, não é só dentro do campo. Ele deve ter visto alguma coisa de, ah, esse carinha novo, aquela pessoa nova e ele quer saber quem é. Entendeu? Interessante. Foi isso que fez eu pensar, assim. Interessante. Porque você me lembra uma história aqui do Gerard Mayer, né? Que foi capitão logo, chegou aqui, acho que já no segundo ano, né, como linebacker. E ele falava isso, de como ele conhecia as pessoas dentro do prédio. Sim. Dentro aqui onde nós estamos. Sim. Aqui no estúdio. Então, quer dizer, é uma percepção interessante, né? Opa, ali tem um cara novo, deixa eu saber quem é. E aí alguém dá a ficha, ó, esse aqui é o Kawhi, ele tá com a gente na comunicação, tá fazendo o Peyton do Brasil. Muito interessante. E o Kawhi deu um abraço no DJ Quaz e deu um abraço no Aaron Rodgers conseguir um sec. É, literalmente. Eu ia falar isso, eu ia falar isso. Ele foi, dos poucos destaques positivos, ele foi um dos caras assim, quando a gente vê aquele stock up, stock down, né? Quem foi bem, quem foi mal, tal, ele tá destacado positivamente, né? Sim, sim. Então foi o abraço da sorte. Ah, não sei se dá sorte que nós perdemos, né? Ó, Lara Magalhães também tá com a gente, já vi a Lara na tela, vamos dar um oi, um alô pra Lara, porque eu já prometi aqui, Lara, que você hoje vai trazer mais detalhes da nossa segunda Watch Party em Minas Gerais. E aí, Lara, tudo bem com você? Bom dia, pessoal. Boa tarde, não sei que horas o pessoal vai assistir esse podcast, mas bom dia a toda a nossa audiência, aos nossos torcedores no Brasil e no mundo. Bom dia, Conca, bom dia, Caio, bom dia, Kawai. Tava escutando aqui essa história aí do Kawai, né? E é muito legal isso, muito legal. Também escutei, né, Conca, o pessoal fazendo gracinha aí com você e tudo, cheguei pra te defender, tá? Obrigado, Lara, obrigado, Lara, porque assim, impressionante, né? Diz que o efeito azul aqui do estúdio tá bem bonitão mesmo, tá? Aliás, esse estúdio aqui é maravilhoso. Mas, ó, eu prometi aqui pra gente fazer um recap muito rápido, porque, além de tudo, quando você joga num Thursday Night, né, já faz muito tempo, já faz muito tempo, né, que isso aconteceu, e óbvio que a gente vai dedicar um tempo também aqui dessa edição pra falarmos do jogo de domingo, que é duríssimo, né, quatro da tarde aqui no horário do leste dos Estados Unidos, cinco da tarde contra o San Francisco 49ers, daqui a pouco a gente vai trazer um pouco mais do jogo, e a Lara, no nosso What's Up Brasil, vai falar da Watch Party em Minas Gerais. O Caio, como eu falei, né, o principal assunto pós-jogo foi precisamos ter Drake May, precisamos ter Drake May. Eu até comentei que a vitória contra os Bengals na semana 1 e a atuação contra o Searo Seahawks na semana 2, ainda que com derrota, mas uma atuação sólida, fizeram com que esses comentários tivessem sumido, né, mas aí veio uma derrota dura e de novo entra a discussão, é a hora do Drake May, é a hora do Drake May e tal. Daqui a pouco o Kawhi vai inclusive falar o que o Drake May falou, né, depois do jogo, porque o Drake May finalmente estreou, né, ele jogou ali no final quando o jogo já estava perdido, mas de uma maneira geral, assim, o que você traz do jogo, da derrota para os Jets na semana 3, Caio? Eu acho que foi, Ponca, um jogo para esquecer mesmo, você falou que quinta-feira a gente não quer, é um jogo para esquecer, porque eu acho que o Patriots não fez nada do que fez nos primeiros dois jogos, e isso também tem muito a ver com o quarterback da outra equipe, o Aaron Rodgers ficou com muito tempo de bola, tempo de posse do Jets nesse jogo foi de 40 minutos contra 20 do Patriots, o Sauce Gardner, um dos líderes da defesa do Jets, falou que quando eles entravam em campo, como o Patriots tinha tão pouco tempo de bola, eles podiam jogar no mano e pressionar bastante, foi o que a gente viu, foram sete sacks nesse jogo, então, o Patriots não conseguiu fazer o seu jogo de gastar o tempo, correr com a bola, foram muitas poucas jardas para o Stevenson, só 23 jardas, 29 para o Gibson, mas foi muito a pouca jardas no chão, considerando que a gente viu mais de 170 nos primeiros dois jogos, então, o Jets fez um ótimo trabalho de tirar, de fazer com que a comissão do Patriots mudar o seu jogo, a gente viu um pouco mais do Jacobi Brissett fazendo lançamentos, mas a gente sabe que esse não é o forte do time, o Demario Douglas teve sete recepções para 69 jardas, mas perdeu o jogo, ele reclamou, recebeu a bola, mas no final das contas foi um jogo, como eu falei, para esquecer, a linha ofensiva está com muitos desfalques, a gente está vendo o Michael Jordan, mas não aquele, um pouquinho mais pesado esse Michael Jordan, jogando como left guard, agora como titular, porque o City Soul não joga, o terceiro left tackle do time, o Rookie Wallace, também machucou nesse jogo, então, eu não sei quem vai jogar como left tackle no time, já é um problema dessa equipe, agora tem mais desfalques, então, como eu falei, foi um jogo para esquecer, o Jets foi muito bem neutralizar o que o Patriots faz de bem, e o Aaron Rodgers jogou muita bola, e a gente, eu acho que esse foi o início do Aaron Rodgers sentir mais confortável pós-lesão, e a gente viu que ele jogou muito bem contra o Patriots. E aí, como eu falei, aqui foi um recital, agora eu vou falar de coisas que me incomodaram, e eu quero colocar a Lara, o Kawai, aqui, todo mundo fica à vontade para falar, porque a gente tem total liberdade aqui, eu vejo e acompanho os conteúdos também que são produzidos em outros idiomas, dentro aqui, do Patriots, então, a gente não está aqui para dizer, não, mas espera aí, mas foi três, mas não, diferentemente dos dois primeiros jogos, duas coisas me incomodaram muito, e a gente até viu, né, Caio, depois um corte, que mostra, e eu acho que assim, eu absorvo completamente o Jacob Brisset do jogo, completamente, ele simplesmente não teve tempo para respirar, ele não teve mais do que quatro, cinco segundos, porque a linha ofensiva de fato, foi um care suíço, então assim, ah, está na hora de ver o Drake May, cara, nesse cenário, o Brisset não tem culpa nenhuma, nenhuma, e ele foi muito assim, e não é surpresa, né, para quem conhece o Brisset, ele teve muita humbridade, cara, ele também não chegou depois do jogo e saiu, não, eu joguei mal porque, ó, fulano não fez o trabalho, não, ele continua entendendo que o trabalho dele é, faz parte desse, desse bridge que a gente estava falando, né, Cauai? Sim, sim, a construção é para todo mundo em campo, né, isso é uma coisa que a gente vai continuar vendo também, e eu acho que em questão ao Drake May, é o que vocês falaram também, eu acho que é muito cedo para colocar ele um tempo inteiro, né, porque se colocar um quarterback rookie assim, carlinho ofensivo do jeito que está, pode mexer com a confiança dele, pode mexer com várias coisas, então, eu creio que o Brisset vai continuar aprendendo e crescendo daqui para frente. ele, mas eu ia falar de uma outra coisa que eu não gostei, vou aqui fazer o papel do crítico, não gostei da declaração do Gerard May pós-jogo, porque assim, ele tem que se preparar para esse tipo de pergunta, ele também está no processo de aprendizado, é o primeiro ano dele como red coach, então, é óbvio que as perguntas viriam, está na hora do Drake May ou não, até porque o Drake May entrou, e aí, ele não me mostrou, não sei se você concorda comigo, ele não me mostrou firmeza, porque ele diz assim, não sei, depois ele diz assim, ele, o Brisset vai ser o quarterback titular até que eu diga que ele é, aí no dia seguinte, ele, aí que eu falo que é processo de aprendizado, ele falou assim, ó, assisti ao filme e venho aqui para confirmar, o Brisset segue sendo o nosso QB1, porque ele viu exatamente o que a gente estava falando, mas eu acho que ele precisa ter um pouquinho mais de convicção nisso, sabe, ou pelo menos demonstrar essa convicção, porque senão não é legal para ninguém, não é legal para o Brisset, não é legal para o Drake May, né, Kai? Exato, e o quarterback é o líder do time, o quarterback tem que saber que pelo menos ele tem aquela, é uma cadeira cativa ali, porque é dele, a posição até ele perder, né, não é, talvez essa semana sim, talvez essa semana não, a gente viu o Panthers fazer isso essa semana com o Bryce Young, né, trocou o Bryce Young, colocou o veterano, ele tem que ter essa confiança, ele tem que passar essa confiança para o time, e o Jacobi Brisset, eu concordo plenamente, não tem culpa nenhuma, e também não dá para colocar o cara, o rookie, Drake May, atrás dessa linha ofensiva, ele jogou um drive, e foram dois sacks, foram sete sacks no jogo, cinco no Brisset, dois no Drake May, então não tem condições, infelizmente, é uma coisa que a gente nunca quer lesão, mas se a linha ofensiva continuar desse jeito, eu acho que o Drake May vai ter que entrar por necessidade, porque eu acho que ninguém aguenta levar tanta pancada em jogo, tem hora que eu assisto o jogo e falo assim, cara, acabou por o Brisset, ele não vai mais levantar, tem que proteger, tem que proteger o Brisset, ele é o quarterback, ele é a melhor opção hoje para o Patriots ganhar jogos, fazendo o básico, fazendo a dele, executando o plano ofensivo e a defesa jogando bem, também contra o Jets, não jogou bem, ele é a melhor opção para ganhar o jogo, e também, eu acho que se você coloca o Drake May atrás dessa linha ofensiva, ele não aprende nada, ele não aprende nada, ele acaba só sofrendo, como o Kawai falou, perdendo confiança e tendo uma chance grande de lesão. É, e todos nós aqui, Lara, todos nós aqui passamos por processo de aprendizado, né, e você não aprende só na vitória, você aprende na derrota, e acho que isso tem, isso é muito forte também, aqui dentro da organização dessa cultura que você conhece tão bem, né, Lara? Vamos relembrar para o nosso Tom Brady. Tom, ele está ali, Tom, Tom. Tom Brady falava muito sobre essa questão de que a gente aprende mais nas derrotas do que nas vitórias, né, e realmente, assim, esse, a gente sabe que o Patriots esse ano está em um momento de reconstrução em todas as áreas, né, então, quando a gente pensa a parte de jogo em si, né, isso eu vou deixar para o Caio porque eu acho que ele tem muito mais conhecimento do que eu para falar sobre questão técnica especificamente, mas falando de toda a experiência que eu já tive, né, dentro do Patriots, dentro da organização e tudo, e a gente sempre aprende independente da situação. Eu concordo com o Kawai quando a gente fala que é muito importante a gente preparar muito bem, né, os nossos rookies independente de qual posição seja, porque a gente está reconstruindo a longo prazo. Então, quando você pensa em reconstruir algo a curto prazo e já entrando nessa questão de lesão, isso e aquilo e aquilo outro, que para o atleta muitas vezes esse é o trabalho dele, né, então, se um atleta lesiona pode acabar com a carreira de um atleta, então, isso é muito importante palpar, sim, atletas em momentos que a gente sabe, a gente tem ciência da reconstrução da organização como um todo e aprendendo também, acho que a humildade de falar assim, gente, vamos esquecer esse jogo, mas vamos levar as lições do jogo para que a gente possa melhorar para os próximos jogos, acho que é muito isso, sabe, Conca? É isso aí. E, assim, sobre os comentários, um repórter da Sports Illustrated, e essa foi uma das grandes notícias aqui da semana, na segunda-feira ele falou, e, assim, com todo o respeito, e pela ética, assim, ele falou uma coisa que ficou meio óbvia para mim, mas, enfim, como o contexto é de derrota, talvez é percutido de uma maneira mais forte, ele falou, o progresso que o Drake May tem feito indica que em algum momento dessa temporada ele vai ser titular, mas aí, não chega a dizer, ó, beleza, que grande notícia, a gente também imagina isso, a gente também imagina isso, mas ele fala de novo sobre como ele tem trabalhado bem aqui dentro, o Caio semana passada lembrou um fato que não é normal, o Drake May tem tido 30% de snaps nos treinamentos, contra 70% do Brissett, normalmente um QB2 que é um reserva, ele tem 5%, se ele está tendo 30%, é obviamente porque ele está sendo construído para isso, agora ele parece um cara de cabeça muito boa, Kawai, o jeito que ele fala, o jeito que ele se posiciona, a gente até separou aqui a frase da semana dele, porque lá no MetLife acabou sendo a estreia dele e ele falou uma coisa importante sobre se preparar para ser mesmo o titular, né? Sim, eu vou ler o o quote dele aqui, ele começa assim, ele fala, sim, eu acho que é exatamente isso que estou fazendo semana após semana, estar preparado quando o meu nome é chamado, quando o meu número é chamado, sair lá e tentar fazer algumas jogadas, tenho me preparado como se fosse titular, estive lá para o Jacobi, ele lutou essa noite, continuou se levantando toda vez, continuou saindo, correndo, incentivando os caras no banco, ele fez alguns lançamentos ótimos aquela noite. É, tá vendo? Isso eu achei muito legal, você vê a ética dele, o cuidado até de falar do cara que é o titular. Com certeza. E eu acho que ele está naquela posição de aprendizado ainda, tipo, mesmo ele tendo aquele talento e o Jacobi sendo o titular 1, eu acho que volta para aquela coisa que a gente falou em algumas semanas passadas de ter um rookie que é como se fosse mentoreado a palavra. É, tutoriado, ele está sendo preparado para isso. Preparado, e eu acho que ele tem um... E um reset como mentor, né? Sim, exato. Então, independente dos resultados dos jogos e porcentagem de snaps, eu acho que ele reconhece isso, que ele está sendo preparado de uma certa forma, entendeu? Então, não é só sobre ele, mas também sobre o reset e sobre o time. Você chegou a ter contato ali próximo, visual dele? Com o Drake? É, como é que ele é ali? Porque, assim, a primeira vez que eu vi o Drake May foi num jogo do Boston Celtics na temporada passada. Ele estava num assento ali bem do lado da quadra, aqueles vips, e eu falei, cara, ele é um menino, cara. Ele é um menino, ele é jovem, 21 anos. Depois, eu vi já aqui no training camp, falei, nossa, ele cresceu, já tomou aquele suco que os caras dão aqui nos treinamentos que o cara já ficou grande. Mas, mesmo assim, ele é um menino. É, eu acho que é importante saber também que ele acabou de sair da faculdade, né? Sim. Então, ele é jovem, apesar de ter uma carga com muita responsabilidade. 22 anos, Lara, corrigindo, 22 anos ele tem. É, por isso que o pessoal estava até apelidando ele, né, de menino e meio. Menino e meio. Menino e meio, é. Isso pintou na nossa transmissão lá da pré-temporada, adorei. Menino e meio, menino e meio. E de novo, falando assim, de toda essa parte de reconstrução e tudo, a gente viu isso 20 anos atrás, né, quando Drew Bledsoe machucou e Tom Brady começou a jogar. E aí assim, olha todos os resultados. Eu sou muito, eu sou aquela pessoa que gosta de olhar sempre o copo meio cheio. Eu nunca vou olhar para o copo meio vazio. Então, eu acho que esse período de reconstrução, essa humildade que o Kawai falou, né, realmente isso é algo muito constante dentro da organização ali. A gente viu muito isso na Watch Party em São Paulo, né, Conca? Com os nossos VPs ali fazendo as coisas que, normais, qualquer pessoa assim, sabe, pegando um copo, distribuindo panfleto, fazendo isso, que é uma coisa normal. Então, acho que isso fala muito sobre a, como que a organização, ela constrói tudo isso. Não é uma coisa que vem, né, pequena, de um lugar só, é só do campo. Não, é across the board. Então, todo mundo da mesma forma. E aí, esse período de reconstrução, a gente já viveu ele. Muita gente não lembra, mas o Patriots, há um tempo atrás, né, lá, foi fundado em 1960, adquirido pela família Kraft em 1994. Então, assim, o que aconteceu nesse gap aí de quando ele foi fundado e quando ele foi adquirido pela família Kraft. Então, hoje a gente, talvez, o torcedor do Patriots, ele é muito mal acostumado. Sim. Porque a gente pegou uma era em que a gente acostumou a ganhar tudo. E é muito bom, é muito confortável, né? E hoje a gente ter que passar por este momento de reconstrução, de reavaliação, recalcular rotas. Isso é importante, né? Então, assim, quando a gente vê um menino como o Drake May representando uma franquia como o New England Patriots, eu acho que isso é normal que ele realmente precise de uma preparação maior, porque vai vir muita coisa boa por aí, se Deus quiser. É, eu acho que eu não vou ter tempo hoje, mas eu eu vi ontem numa das páginas que seguem o Patriots aqui nos Estados Unidos, eles perguntaram para a inteligência artificial como será a carreira do Drake May. Nossa! Cara, é fantástico, mas juro, eu precisava de mais tempo. Então, semana que vem eu trago isso. Fica para o segmento da semana que vem. Semana que vem. Aprendi com a Lara, você não pode perder na semana que vem. Cara, é fantástica a projeção, tá? É ótimo. Mas é ano de aprendizado. Eu quero a sua sua opinião também, Caio, sobre Drake May, sobre tudo isso que a gente está falando. Eu acho que vocês, tudo que vocês falaram também tem esse mesmo sentimento, mas só para ser um pouquinho diferente, eu vou trazer duas críticas. Uma da comissão e uma da torcida, porque também é importante ter isso. Boa. Depois do jogo contra o Jets, depois de uma derrota feia do Drake May, de novo está aprendendo ainda. Ah, já sei o que você vai falar. Já sei o que ele vai falar. Quer ver? Desculpa, vai, 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 fala. Ele falou para a mídia que vai ficar esperando o Aaron Rodgers, que é o seu GOAT. Eu acho que quando você veste essas cores, essa camisa, você pode até achar isso, mas você também tem que ficar isso bem perto do seu peito, porque o GOAT aqui de New England é o Tom Brady. É. Boa. Entendeu? Então, isso é uma crítica. Só o GOAT de New England. É. É o GOAT da NFL. Da NFL. Da NFL. Bem claro. Exato, Lara. É isso aí. Então, eu acho que nisso aí é uma crítica da torcida. Alguns criticam mais. Eu acho que se isso fosse no Brasil, seria, tipo assim, primeira página, sabe, das notícias, aqui as pessoas, às vezes, a crítica é um pouco menor. Mas isso aí, para mim, é uma coisa que ele, sabendo a franquia que ele representa, eu acho que isso aí não pode sair. É uma coisa que eu achei dos fãs uma crítica. A outra é que a comissão, o Alex Van Pelt, o Offensive Coordinator, falou que no jogo o footwork dele, que é o trabalho com os pés, a gente falou bastante isso na pré-temporada, né, Conca? Que esse tipo de ataque, ele é muito no tempo. Ele falou que ele regressou. Então, isso aí mostra, demonstra a dificuldade que é o jogo comparado ao treino. O ritmo é completamente diferente. Então, ele regressou a velhos hábitos que a comissão não gostou. Então, eu acho que essas são as duas críticas, é claro, que ele está aprendendo, mas que é bom, às vezes, também analisar. Perfeito. E, ó, não... É um debate aqui, a gente pode discordar, mas estou com o Caio. Ele pode achar o Aaron Rodgers o Gould, mas ele não pode declarar. Ah, mas então vocês estão empurrando o que o cara tem que dizer? Não. E nós vivemos num Estado democrático graças a Deus. Ele pode falar, mas sensibilidade, cara. já houve essa discussão. Hoje, para mim, essa discussão não existe. Não existe. O Aaron Rodgers foi, foi não, é um grande jogador. Plasticamente, ele tem uma técnica muito bonita, mas não dá para comparar. Ele tem um anel contra sete. Exatamente. Então, não dá para comparar. Para mim, não dá para comparar. Mesmo como a comparação com o Peyton Manning, com o Joe Montana e com outros grandes quarterbacks da história. E é isso, ele vai vestir a camisa, ele está vestindo na camisa do Patriots. Então, acho que faltou um cuidadozinho mesmo ali. Estou com o Caio. Gente, precisamos acelerar. Tenho dois temas importantes. Projeção contra o 49ers, mas antes, vamos parar um pouquinho de falar de jogo. Que assim, Lara, a gente abriu caixinha de perguntas aqui e no próprio post do Patriots Brasil, que a gente confirma, dia 1º de dezembro, a nossa segunda watch party no Brasil, em Minas Gerais. Tem um caminhão de perguntas ali. A primeira delas, eu vou começar respondendo por você. Peço até a sua autorização. Que é assim, ah, e quando vem para a Bahia? E quando vem para Brasília? E quando vem para o Rio de Janeiro? Gente, está só começando. A gente brincou aqui, lembra? Falei que a Lara tinha rodinha nos pés? Fomos para São Paulo? Mas você está achando que é mentira. É, pois é, é de fato. Calma, vai chegar. O Patriots entende que o país, e a gente viu na Watch Party de São Paulo, teve um momento no palco que eu comecei a falar, vamos lá, de onde vocês vieram? Cara, eu senti cabeça 10, 12 estados brasileiros ali representados. Então, a gente está de olho nisso também. O que é importante? Você aí, fã dos Patriots, é do Rio de Janeiro, é de Brasília, Cara, monta uma comunidade e mostra para a gente. Escreve ela ali no Patriots.com. É a melhor forma da gente monitorar, da gente ter ideia do nosso espaço. da nossa presença. E é a forma mais fácil da gente dizer a próxima Watch Party vai ser em tal lugar. Dito isso, Lara, Minas Gerais, o que você já pode adiantar para a gente? Primeiro de dezembro. Bom, a data a gente já pode falar, né? Que é o dia 1º de dezembro. Nós ainda estamos trabalhando em todos os outros detalhes, porque nós passamos por vários departamentos para trazer o que a gente trouxe para São Paulo, né? Existe já toda uma expectativa. As pessoas hoje sabem o que é uma Watch Party do New England Patriots. A primeira já foi realizada. Então, a gente realmente tem ali o padrão para poder seguir, né? Então, pela primeira vez em Minas Gerais, a gente ainda está definindo a cidade, o local, especificamente. Já temos algumas opções, mas aí vocês vão ter que vir aqui no Semana Patriots para poder ter todas as informações sobre local, horário, data, horário que vai abrir, essas coisas todas, como que você vai poder participar, né? Então, isso tudo aí agora, nós estamos finalizando os últimos detalhes e a gente vai fazer assim como a gente fez em São Paulo e soltando as informações nas nossas plataformas oficiais. Bom, quando a gente fala, né, Conca, de AI, o pessoal do Rio, o pessoal da Bahia, eu acho que o New England Patriots, a gente está tendo, assim, uma sensação de fazer parte, de ser brasileiro, sabe? E eu vejo isso muito com o pessoal que a gente trabalha no dia a dia. O Kawai sempre fala, né, nossa, mas o Fred adorou essa ideia, a gente vai fazer isso e tal, na Alemanha faz de outro jeito, mas aí a gente vai sempre melhorando, sempre discutindo internamente para que a gente consiga entregar para o torcedor do Patriots e para o torcedor da NFL que ainda não tem time porque esse número é gigante no Brasil, né? Tem muitas pessoas que acompanham a NFL agora, a gente sabe o resultado que nós tivemos com o jogo de São Paulo, etc e tal, e já me pediram mais uma festa em São Paulo, tá? Então, assim, é muito legal ver toda essa comoção do Brasil e aí vai muito de encontro com aquilo que a gente vem construindo desde que eu fui contratada, que é realmente, assim, estar presente não é só em um lugar ou em outro, mas é no Brasil inteiro e eu acho que isso vem mostrando para a nossa torcida o que a gente realmente veio para ficar e para fazer. Perfeito, perfeito. Eu fico louco para perguntar várias coisas, né? Mas, assim, uma coisa que a Lara falou, um padrão foi criado, certo? Certo. e esse padrão é muito alto. O que foi feito em São Paulo foi, assim, então, o nível de exigência, ele parte sempre de uma barra lá em cima, né? Então, por isso que tem todos esses detalhes, né, Lara? Não é simplesmente ah, vamos fazer uma festa, buca lá um lugar e vamos se juntar para assistir um jogo. Não. Não. Né? Bom, quem foi em São Paulo viu, né? Isso fala muito sobre os Patriots também, sobre, tipo, o nível de standard. É, o padrão. A barra está lá em cima. E eu acho que profissionalismo também, né, Conca? Sim. Quando a gente fala de Malcolm Butler, Steven Gaskowski, quando a gente fala de Conca vindo ser, né, o nosso host. Uau! O nosso play-by-play lendário. Pera aí. Ah! É, eles começaram o podcast falando que o vídeo estava me ajudando, que eu estou envelhecendo mal, não sei o quê. Agora eles querem passar um pano aqui para mim, mas deixa eu ver aqui a data, primeiro de dezembro, deixa eu ver. É, é, Conca, isso é porque eu não estava aqui, entendeu? É, é isso. Aí eu cheguei aqui. Primeiro de dezembro é um domingo, está tudo certo. Vou coordenar a casa agora. está tudo tranquilo. Agora eu vou ter uma ordem na casa. Enquanto eu não estava aqui, estava, né, desse jeito. É assim. Bom, então você promete que semana que vem você já traz mais detalhes. Então, semana que vem eu vou estar na Alemanha. Olha que legal. que chique. Vamos fazer a nossa gravação diretamente da Alemanha. O Fuso super internacional. O Fuso vai ajudar. O Fuso vai ajudar. Vai ser meio da tarde. O Fuso vai ajudar porque vai ser um pouquinho mais tarde, né? Mas, para quem não sabe, eu faço um mestrado em estudos olímpicos na Universidade da Alemanha, né? Eu sou uma das 30 pessoas que são escolhidas no mundo inteiro para fazer esse mestrado. Então, ele é muito importante para mim. É algo que, antes de eu ser contratada, eu já estava fazendo. E eu vou defender a tese do Fleto Poupon sendo o exemplo para que o cheerleading se torne um esporte olímpico. Então, é o centro do meu trabalho. Que demais. Precisamos falar mais sobre isso. Aquele convite na reunião que ontem ficou aberto para você? Olha que coisa feia. Eu estou trazendo assuntos internos aqui. Precisamos falar disso, hein, Laura? Mas falamos depois. Ó, Caio, você tem mais ou menos cinco minutos, cinco minutos, você que é um cara de rádio também, da nossa rádio, para me dizer como é que o Patriots vai ganhar do 49ers nesse domingo. O jogo, que, aliás, estará na ESPN e que terá como narrador este que vos fala, hein? Vou narrar o jogo. Estou escalado, mas, ó, já faço um alerta aqui. Não fiquem bravos, a minha narração, ela vai ser imparcial. Imparcial, jornalística. Outro dia que eu fiz o Red Zone, quando saiu o touchdown do Patriots, acho que eu gritei muito. Falei, o pessoal do Ciro, você vai ficar bravo comigo. Mas, Caio, vamos lá. Não é o melhor momento do 49ers. Não é. São duas derrotas, muitas lesões, muitas lesões, né? Está até pegando aqui. Christian McCaffrey, ele vai para a Alemanha, não sei se no mesmo voo da Lara, mas ele vai para a Alemanha consultar um especialista, porque a lesão dele pode tirar ele de toda temporada regular. É mais séria do que se pensava, tá? Dibbo Samuel não jogou no final de semana, na virada que eles tomaram do Rens, e foi incrível, né? Porque eles tinham uma boa vantagem no primeiro tempo. George Keaton não jogou. E agora o Brock Putty também com um problema nas costas. E o que a gente viu no jogo contra os Rens foi um problema muito forte na secundária. A defesa do São Francisco 49ers apresentou problemas. Estaria por aí o caminho para que o Patriots consiga, sendo o grande underdog da semana, é bom que se diga isso, tá? De todos os jogos, o Patriots é o maior underdog. Como foi contra os Bengals? Está por aí o caminho de ganhar o jogo? Dez pontos. É, então, não sei se em cinco minutos eu posso falar como vai ganhar, porque até agora, até com todas essas lesões, eu acho muito difícil ganhar esse jogo, mas se tem algum momento para jogar o 49ers, jogar contra o 49ers e ganhar é agora, por conta das lesões. Só que a gente tem que lembrar também que o último jogo do Niners foi contra o Rams, que também está sem suas estrelas, Cooper Cup e outros, né? Pucanacua. Exato. Conseguiu ganhar o jogo, mas foi para o final porque o Moody perdeu um chute, né? Mas o 49ers, com todas essas lesões, continua sendo um dos melhores ataques. Eu acho que o Purdy vai jogar, eu acho que esse negócio de questionable com as costas é mais precaução durante o treino, mas se a gente pegar os números, o Brock Purdy tem o maior número de jardas na liga, né? Segundo maior, desculpa, com 842 em três jogos, somente atrás do Prescott. O Jordan Mason, que é o reserva do McCaffrey, está somente atrás do Saquon Barkley, com jardas terrestres, com 324, e o cara que ninguém esperou, ninguém espera, né? Para ser o terceiro melhor recebedor da liga é o Jawan Jennings, que no jogo passado teve 170 jardas e três touchdowns. Eu tive um amigo que jogou contra ele no Fantasy Football, e esse cara falou, cara, eu não acredito que o Jawan Jennings, que veio do nada, fez esse tipo de jogo, então esse ataque funciona muito bem, a linha ofensiva é muito bem, o esquema do Kyle Shanahan, ele mostra que não importa quem está em jogo, ah, o Kittle, o Debo, o McCaffrey, não estou jogando, não importa, essa defesa, esse ataque, desculpa, vai pontuar, né? Algumas oportunidades que eu acho que o Patriots tem, no jogo passado, o Kyron Williams, que é o running back do Rams, ele fez três touchdowns, dois no chão, e um num passe, e eu acho que talvez o Gibson, que é um running back um pouco mais ágil do que o Ramondre Stevenson, e o DeMario Douglas podem ser utilizados com passes atrás da linha de scrimmage, um screen pass, passes rápidos, para tentar ganhar na agilidade, na velocidade, talvez, do Rams, desculpa, do Niners. A única dificuldade, você falou da secundária, do Niners, que é muito fraca, é uma das piores secundárias da liga, é que o Patriots não tem um esquema de jogo, e não tem uma linha ofensiva que é boa no pass protection, para dar tempo suficiente para o Jacobi Brissett fazer esses lançamentos longos, e também não tem um ex-receiver, né? No momento. Talvez o Baker pode jogar um pouquinho mais esse jogo, ele que tem jogado muito pouco, mas foi um dos destaques, um rookie, que está ainda buscando o seu espaço, mas ele é um cara das grandes jogadas. Para ganhar do 49ers, você tem que ter grandes jogadas, um braço forte, para tentar fazer esses lançamentos, porque a pressão, é uma defesa que tem Nick Bosa do outro lado, né? A pressão vai ser forte. Então, eu não acho que o Brissett, essa linha ofensiva, vai ter tempo suficiente para fazer as grandes jogadas, então é tentar ganhar do Niners com jogadores ágeis, né? Antonio Gibson, DeMario Douglas, do mesmo jeito, mais ou menos, como o que o Rams fez. O Rams que joga muito no play-action, é um esquema bem parecido do que o Alex Van Peltz faz, né? Todas nessa mesma veia de... Mesma escola, né? Exato. Exato. Você falava na pré-temporada, né? A tal da... Como é que chama? West Coast Offense. É esse o termo, né? West Coast Offense. É muito outside zone, play-action, bootleg, né? Então, são bem parecidos, é claro que não tem a qualidade do Rams, mas eu acho que se vai ter alguma oportunidade, essa é a oportunidade ofensivamente. Defensivamente, é difícil, né? Mas o Jawan Jennings e o Brandon Ayuk são dois receivers que não são as estrelas do time, mas são bons receivers. E o Jordan Mason, que é um reserva, mas vem jogando muito bem. Pensei numa coisa, Caio. A defesa vai ter muito melhor do que o Jets. Pensei numa coisa, Caio. O Brandon Ayuk esnobou a oferta do Patriots e o Patriots fez de tudo para trazer ele durante a pré-temporada. E a gente sabe, no esporte, como uma boa história pode fazer o vestiário mudar e jogar de um jeito diferente. Eu não sei como é que isso caiu aqui dentro, mas o Brandon Ayuk poderia ter sido um Patriots e ele escolheu ficar, mesmo numa situação que ele estava querendo mais dinheiro, o dinheiro que o Patriots ofereceu e ele não quis vir. Olha só. E a gente no esporte, Caio, aí adora uma história de underdog. Essa é a graça do esporte, você nunca pode dar como certo que um time que é favorito vai ganhar, né? Com certeza. E esse ano até agora, nas primeiras três jogadas, todos os maiores underdogs da semana, a primeira semana foi o Patriots, eu acho que depois foi o Colts, eu não lembro os outros dois jogos, mas venceram. Então, se continuar nesse trend, o Patriots tem grande possibilidade de ganhar. É, o Commanders foi nessa semana três, ganhou do Cincinnati Bengals de novo, né? E olha o que o Patriots aprontou com o Cincinnati em três derrotas. Cara, estamos estourando aqui, mas tem pergunta da galera, né, Kawaii? Tem muitas. E olha, as perguntas dessa semana estão vindo interessante. É, as perguntas, a gente abre uma caixinha lá no Patriots Brasil, tá? Para você mandar a sua pergunta. Então, manda para o ar aí, a gente tenta fazer naquele pique. No pique, como diria Roberto Avalone, vai. Tá bom, então. Ó, vamos começar com essa pergunta aqui, gente. Tá, de quem que é? Quem que é? A pergunta vem de Jefferson Felipe Caves. A gente já tocou um pouquinho nesse assunto, mas acho interessante trazer o ponto do May de volta. Qual semana você acha que o Drake May vai começar a jogar com o titular? Considerando que o Brissett não vai machucar. Ou seja, naquela transição natural. Você tem uma expectativa aí, Caio? Olha, expectativa... Não sei, mas talvez os últimos cinco, quatro, cinco jogos, eu acho que é garantia. Eu acho que os últimos cinco jogos, eles vão colocar ele para jogar para ter essa experiência. Boa. Ó, tem bastante pergunta da Watch Party aqui. Mas uma outra pergunta interessante vem do Patriots Pride BR. Gostando do nome dessa conta, hein? É, boa. É, gostei. É. Vocês enxergam os Pets tentando se movimentar antes da trade deadline? Ou seja, fazer outras trocas assim antes de fechar a trade deadline? Ah, Caio, eu não sei se você quer responder. Eu acho assim, mas... Não vejo. Eu, pelo menos, até esse momento, não. E você? Também não. Eu sei que eles fizeram, ontem, ontem, dois free agent signings. Um left tackle e um wide receiver. Acho que isso aí não vai afetar muito a equipe. É mais para precaução com lesões. Mas eu acho que não, não tem muita moeda de troca além de Picks. E a equipe está numa reconstrução. Precisa desses Picks. Tem o maior cap da liga. Então, acho que todas as aquisições que a equipe vai fazer vai ser depois dessa temporada. John Giles, ou Giles, foi o cara que foi assinado para o practice squad um wide receiver. Esse foi o último nome. E aí, Kaio? Tá, tem mais uma aqui. Essa daqui vem do Marcelo Baggio 10. Por que que a administração não investiu no time? Eu não sei se isso é verdade ou não, mas ele está perguntando por que que não houve investimentos no ataque? Não temos ninguém além do Ramon Dre. É, eu acho que é um ponto de vista... Você tem que entender primeiro que para construir um elenco na NFL, você trabalha com o cap e você trabalha... Ele sabe disso, obviamente. Mas eu acho que a construção de um time, ela não passa... Não existe na NFL um time que chega com dinheiro e contrata todo mundo e tem o melhor time logo no primeiro ano. Eu acho que passa por um processo de etapas. E esse investimento no ataque foi tentado com o Brandon Ayuk. Ali o Patriots ia dedicar uma boa parte do seu orçamento. Entendia que o Brandon Ayuk era a forma. Mas eu acho que essa construção ela vai se dar nos próximos anos, com certeza. Sim. Eu acho que na NFL é bem mais difícil também, mesmo com dinheiro, fazer uma coisa, por exemplo, que nem na NBA. Você chamar, tipo, Miami Heat, esses tempos atrás, tipo, o LeBron James, o Dwayne Wade, tá ligado? Um monte de estrela de uma vez. As estrelas vão se tornando ali dentro do grupo, né? Vai, faz mais uma aí pra gente dar tchau. Mais uma? Tá, então essa daqui, ó, vem do Patriots Pride BR. É uma pergunta com uma resposta subjetiva, mas eu acho legal acabar o podcast num tom mais light, assim. Ó, essa daqui é pra todo mundo. É Caio, Conrado e Lara, tá? Qual... Na sua opinião? Eu vou começar com você, então. Você que tá ali dentro, tá no voo e tal. Você já mostrou aqui uma resenha que você teve lá, né? Com o Dietrich Wise. Eu acho que, falando só de resenha mesmo, o Dietrich Wise, pra mim, é o jogador mais resenha do time. Cara, ele é meu jogador favorito. E, além de ser capitão, ser um ótimo jogador em campo, eu acho que ele é uma pessoa legal. Tem cara de ser muito resenha. Então, pra mim, é essa. E aí, vocês aí no Brasil... Não, vocês no Brasil não. O Caio tá aqui também, mas no online. Você, Caio, quem que é o mais resenha aí? Cara, pelo que a gente viu no Training Camps, o Jabril Peppers parece ser um cara bem extrovertido. Um cara que fica brincando o tempo todo, rindo, fazendo... Zoando com os caras. Então, eu acho que o Jabril Peppers... Eu concordo com o Caio. Eu também tive essa percepção. Estão mais, assim, de longe e tudo, né? Apesar de ter outros, eu concordo com ele. Eu não sei se ele é resenha, e a minha resposta vai muito mais numa vontade de ter um papo com ele, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa armar aqui pro podcast. Mas o Gonzo me parece ser um cara legal. Ah, o Cristian Gonzalez. Sim, o Gonzalez. Ele me parece... Ele é um cara com raízes na América Latina, né? Colombiana. Sim. Raízes colombianas. Então, eu não sei se é mais uma vontade minha de que ele seja resenha do que, de fato, ele é. Sim. Mas é um cara pra gente falar que é um portunhol com ele, hein? Pra gente... Com certeza, com certeza. Para amar essa resenha. Falando em convites, a gente vai ter alguns convidados especiais nas próximas edições. Ó. Né? Opa. Aqui no Semana Patriots. Mas eu vou deixar o Kawai falar sobre isso, porque a ideia foi dele. Então, vou dar os créditos pra ele. Mas, assim, vocês vão ter que esperar, porque ele não vai poder falar isso hoje. Ah, tá bom. Ah, viu? Eu tava na dúvida se o que a gente podia falar. Eu falei, não. Ok, ok, ok. Aí o Kawai falou, não, acho que pode. Melhor não, mas é isso. Eu sei que o Kawai está se movimentando e negociando aqui algumas entrevistas. A ideia também é ter, ao longo da temporada, uma galera que a gente gosta muito, que é torcedor dos Patriots, né? Influencers, produtores de conteúdo, pra enriquecer ainda mais. Esse Semana Podcast, que, ó, de coração, a cada semana, tá ficando mais legal, tá ficando azeitado. Espero que você esteja curtindo. Mande a sua mensagem pra gente, tá? Semana que vem a gente vai voltar com muito mais pra você. Lara, então, até a Alemanha, hein? Até a próxima semana direto da Alemanha. Boa sorte na sua apresentação. Você tá arrebentando, Lara. Obrigada, gente. Um grande beijo pra todos. E a gente se vê na próxima semana, Patriots. Caiô! O grande underdog da semana, hein? Grande underdog da semana. Vamos torcer por Patriots. Um jogo dificílimo, mas o que a gente tem é a nossa torcida, né? Então vamos estar apoiando as cores do Patriots. Um abraço, galera. Até a próxima. Valeu, Kawaii. Obrigadão, Conca. Arrebentando, como sempre, hein? Patriots Brasil, esse é o nosso time aqui. Agradeço a sua audiência, seja pela nossa rádio, seja no seu tocador de podcast, seja no YouTube, seja no Patriots.com. Todos os caminhos te trazem aqui pro Gillette Stadium. A propósito, Destino Patriots. Tá no ar ainda a nossa oferta, a nossa promoção pra você vir aqui e acompanhar com o Patriots no dia 1º de dezembro. Um abraço. E até a próxima. E go, Pats! Go, Pats! Go, Pats! E 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 aí 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 E aí